Ele é doidão Eu creio que aquele negócio vermelho ali do lado do contagiro ali, galera Seja com um esquema de... como fala? Do carro quebrar Se eu não me engano Vou colocar um turbo aqui, ó Vai, vai, vai que dá Foi? Foi! Não, em segundo, velho Já começou o nosso terceiro videozinho, galera Quase aqui, mano Quase Vamos de novo Start Race, né? Nossa, que estresse, galera Vamos lá Bom que a gente vai ganhando bastante item Pra nós dar uma... Fada louca no nosso carro, né? O que que clora o navio aqui veio? É fora Puta que pariu Eu fui querer virar junto com o cara Tomei no rabo Olha o outro lá, enroscou lá atrás, não? Não, não era pra ter soltado o turbo, galera Soltei 5, também Agora já era mesmo Tentei ter deixado o turbo pro finalzinho Não, pode dar um restart Já fiz cagada Vamos lá Nossa senhora Eu ia olhar pra trás Assim que nem eu tô olhando Puta que pariu Quão fácil O cara é doidão Filho da mãe Olha o que ele arrumou comigo, galera Foi da gracinha Os caras parecem um tijolo Quando tromba Vamos lá Dá uma hora de ganhar, hein? Ah O que que ele arrumou, véi? O carrinho ficou lento pra caralho Vou ficar soltando esse mapa aqui Aí o carro Aí que o carro quebra Controla, garoto Você no meio As polícia, mano As polícia Nossa senhora Foi mal Foi mal o carrinho Vamos lá Vai carro Acelera aí, mano Tá perdendo potência Um motor novo Não sei Ó Olha o cara trombando em mim Deu uma lagada Uma lagada Uma lagada Obrigado, cara Você me ajudou Obrigado mesmo Valeu Falou Fui Tá colado comigo, galera Não sei se eu deve Passar o trem Da morte Ah lá Meu Deus Tem que soltar meu turbo aqui também Não Tomei no rabo Tomei no rabo, galera Não Já era Ai, respira fundo aqui Vamos lá Deixa ele sair doidão na frente Que é melhor Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Aquela tem que fazer bem aberta mesmo, galera Não tem que sentar a cabeça, não Tem que sentar a cabeça, não Tem que dar aberta Pois Fomos certo, né Ó, doidão Ui Ó, deixa o pote, mano Controla Vambora Nossa senhora Vai arrancando o pote Vai arrancando tudo Não De roubar não Olha o carro meu Rodando Tá Tá puxando Pera aí, galera Deixa eu controlar o carro aqui Sem fazer merda Vamos lá Tamo indo bem Sei que o cara tá na cola da gente Meu Deus Ranquei tudo Ranquei tudo É um cara Tudo grudado Nem Sorte o turbo aí, mano Vai fora Ganhei Vai, vai, vai Puta que pariu Foi Aleluia, mano Meu Deus Vai, vai 1.400 Ganhamos Ganhamos um Especial Move Zone Avaliado Fortunes Pra tunar Ganhou um Time aí, ó Pra poder virar, né Um especialzinho aí Vamos lá Já tá ali aparecendo Eu nem sei como usar Que a gente vai aprender Tá enchendo Pega Uou Uou Ah, tá Usa com bolinha, galera Hum Vamos saber Vamos saber na hora da curvinha A mega curva Vamos saber Agora o controle de Xbox Não é bolinha, não É modo de falar Que eu estou acostumado Com o Playstation Seria o bolinha No Playstation Vamos lá Vai ser muito útil Vira aqui, ó Ó Tá vendo Ah, mas capota, véi Sai fora, mano Ai, tomei no rabo, galera Tô usando muito Poderzinho Acho que já era, né Vamos tentar Vamos conhecer o Trajeto, né Custa nada Agora já foi, mesmo Ai, respira fundo E vamos lá Esse carro aqui Tá mais cruel Tem só um Nexus Aqui, não Meu carro tá segurando bem As curvas, ó Vou levar um comigo Fiz bem Eu ia levar um comigo Quando soltar um turbo Desse Eu vou ver se eu perto Pra poder Fazer a mágica Da virada, né Vamos lá Porrada que eu dei no carrinho Vai, segura Segura, carro Segura Um ação, ônibus Outra aí A partida que eu dei ali, galera Ali que eu precisava usar O especialzinho Mas eu tava muito combinado Eu acho que ia capotar Vamos lá Ah, não é possível, mano Não, carro Volta, volta Meu Deus Torte um turbo aqui Vai que dá Vai que vai, Corinthians Quanto carro Putz, que pariu Não apavora não Meu Deus do céu Foi Ufa, meu Ganhamos na segunda Tá bom Vambora Vixi, bati até na mesa aqui Meu Deus Quatro Vamos lá Bora aqui O que que nós ganhamos de prêmio Aqui? Não falou nada Outro eclipse ali O que que é isso aqui? É com polícia, mano? Ah, você pode escolher a sua melhor Forma de ir lá Que da hora, velho Curti Ó o cara Já tá lá, mano Tá melhor fuga, né? Muito louco Depois que cada um foi pra um lado Ficou trombando um no outro Ah, o carro virou em cima de mim, mano Vocês viram isso? Viraram em cima de mim Juntou tudo aqui, ó Reclips aqui, ó Ixi, até Até perdi feio Até perdi feio Vamos lá Respira fundo E go Eu vou pelo canto aqui mesmo Vamos tentar fazer aquela estratégia De ir no cantinho aqui Vamos reto aqui agora Não vou por cima Vamos ver quem vai melhor Olha ele ali, ó Vai, 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 vai É lá Não Já era Mas beleza Dá pra ganhar aqui Essa bagaça Acabou? Vambora Apesar que o trajeto que eles fazem Que é Em reto lá É bem melhor que eu tô fazendo aqui, galera O meu é bem mais perigoso Mas eu vou deixar pra virar Soltar o turbo lá na frente mesmo Vamos lá É, bateu, já era, galera Aqui bateu, já era O cara ganhou ali Ele foi pro Pelo lado de tudo Eu vou pelo lado de tudo ali Pelo cantinho de tudo Lá de tudo é foda, né? Vamos lá Vamos pelo cantinho aqui Vamos ver o que vira aqui pelo canto Pelo trem Pelo amor